Olha a viatura da paixão Cuidado galera, preste atenção Lá vem Rodrigo Reis com a viatura da paixão Cuidado galera, preste atenção Lá vem Rodrigo Reis com a viatura da paixão Mão na cabeça, mão na cabeça, vai tomar geral Mão na cabeça, mão na cabeça, vai tomar geral Mão na cabeça, mão na cabeça, vai tomar geral A palpa, a palpa, eu já tô passando mal Mão na parede, abre as pernas, eu vou te revistar Mão na parede, abre as pernas, eu vou te revistar Mão na parede, abre as pernas, eu vou te revistar A palpa, a palpa, sei que você vai gostar Olha a viatura da paixão Olha a viatura da paixão Olha a viatura da paixão Cuidado, cuidado, eu vou prender seu coração Cuidado, galera, preste atenção Lá vem Rodrigo Reis com a viatura da paixão Cuidado, galera, preste atenção Lá vem Rodrigo Reis com a viatura da paixão Mão na cabeça, mão na cabeça, vai tomar geral Mão na cabeça, mão na cabeça, vai tomar geral Mão na cabeça, mão na cabeça, vai tomar geral A palpa, a palpa, eu já tô passando mal Mão na parede, abre as pernas, eu vou te revistar Mão na parede, abre as pernas, eu vou te revistar Mão na parede, abre as pernas, eu vou te revistar A palpa, a palpa, sei que você vai gostar Olha a viatura da paixão Cuidado, cuidado eu vou prender Quero vir comigo assim Olha a viatura da paixão Cuidado, cuidado eu vou prender seu coração Olha a viatura da paixão Cuidado, cuidado eu vou prender seu coração